Fala galera, é muito deitador a gente vender call daqueles ativos de alta volatilidade, vender call de Bitcoin, vender call de Vale, estamos falando aí de taxas de 4, 3, 4, até 5% em um mês para vender um call. Mas e aquela dor que a gente tem quando a gente vende um call e de repente bem naquele mês que a gente vendeu o call, que é assim que acontece, o investidor vai lá, compra o ativo, vende o call, ganhar 5% e de repente o ativo explode, valoriza 10, 20, 30% naquele mês e você fica lá com aquela soltaxinha de 5%. Será que você que quer fazer essa operação poderia ter um substituto dessa operação, da venda coberta e ganhar nessa alta? Você está interessado? Eu vou mostrar com essa operação aqui e vou demonstrá-la com Vale na B3 e com Bitcoin na Deribit. Fica comigo que eu vou mostrar logo após a vinheta. Bom, lembrando para vocês que esse mês já vai começar, podem se inscrever aí, a gente vai começar o nosso curso que vai ser 4 modos, a gente vai mandar um vídeo gravado para todo mundo que se inscrever, são 4 vídeos, a gente vai falar de Booster, Straddle, Estratégia de Baixo Investimento e Head. É um curso, para quem já sabe, um pouquinho básico para um intermediário, intermediário médio, tá bom? Então assim, não é o básico do básico, mas você já tem aí um pouco mais de material denso. Se você não sabe o básico, eu aconselho que você siga aí os vídeos do canal, Estratégias para Iniciante, que você já vai ter uma boa preparação para o curso, tá bom? E no final eu faço uma aula ao vivo com vocês, explicando as dúvidas, cada um tem o seu microfone, a gente vai falando para tirar as suas dúvidas e é uma dinâmica bem legal, tá bom galera? Queria agradecer também ao professor Sul, mestre dos derivativos, que mais uma vez é um dos nossos referências aqui no canal, a gente teve uma aula ao vivo esse fim de semana com ele, que a gente também aqui também investe em conhecimento e essa estratégia que eu vou trazer para vocês hoje é derivada desse conhecimento que a gente desenvolveu e aprendeu no fim de semana e eu, claro, estou aplicando para dois ativos que a gente já trabalha aqui no canal, que é Vale e Bitcoin, tá bom? Obrigado galera, foi muito legal. Vamos começar aqui com Vale. Daniel, por que Vale? Bom, primeiro, vou deixar o vídeo aqui que vocês viram semana passada, que foi um grande sucesso, a gente mostra aí da operação que a gente fez com Vale e demonstrou bastante interesse. Qual é o comportamento de Vale? Vale é aquele ativo que ele quando sobe, ele faz, sobe que nem um Bitcoin, ele sobe dois, três, às vezes ele faz 20, 30% em pouco tempo, né? Então é um ativo que não é recomendado fazer venda de call, porque você perde alto. Quando você comprar a Vale, principalmente a um custo atrativo, na hora que você vende call, muita gente fica passando mal que perde. A gente viu aqui que Vale sai dos 68, chega a 100 reais em pouco tempo. Então Vale é um ativo bom para fazer essa estratégia, para você não perder aquela alta absurda caso ela venha, tá bom? Então como que é a estratégia? Se você não sabe o que é venda coberta, aproveita que é a operação mais simples aqui do Bitcoin. Basicamente aqui, hoje a Vale, vou botar aqui, está 66,71, no dia 8 de setembro, tá? Então como é a operação básica, que não é a que a gente está ensinando aqui, mas para vocês entenderem uma derivação dessa estratégia, que é bem melhor para ativos desse jeito. O nosso amigo vai lá, compra, vale a 66,71, depois ele vai vender um call no Strike 67, com vencimento de 20 do 10, ou seja, tem 42 dias, né? Com isso, ele vai receber R$2,56, que equivale a um ganho de 3,84%. Então ele vai ganhar 3,84% sobre o capital investido, 66,71, em 42 dias, que dá uma taxa de 0,10% ao dia, tá bom? Essa operação para ele ter lucro, a Vale tem que, com certeza, ele quer que seja exercida, ele quer que a Vale suba para conseguir aí, que a call dele seja ativada, e a call dele sendo ativada, ele vai entregar o ativo a esse preço que ele se propôs vender, que ele vendeu a call, 67. Essa é a operação que muita gente faz. Compre o ativo, vende o call, na linha do dinheiro, ou um pouquinho acima, ele vai ganhar essa valorização, então aqui tá, ele vai ganhar essa valorização, mais a taxa, que dá os 3,84%. Como que eu peguei esse? É o 2,56 da taxa, sobre o 66,71. Só que, como ele vai vender o ativo a 67, na verdade ele vai ganhar 4,33. Por quê? Porque ele ganhou 2,56, mas ele tá vendendo o ativo a 67. Então ele tá ganhando 2,56, mais 67, menos, né, dividido por P2, que é a conta investida. Então aqui ele tá ganhando 4,36 na operação, tá bom? Em 42 dias, né? Essa operação dando certo, a Vale não caindo, ele vai receber 42. Se a Vale cair, o que que acontece? Ele fica com essa taxa 2,56, mas tá com um ativo que tá valendo menos. É isso. Então é uma operação que, em tese, quem faz quer que suba. Se não subir, você fica e você também pode vender o call no outro mês, espera a call e fica em tese, vendendo essa taxa todo mês até o dia que for executado. É claro, se o ativo cair, você não vai conseguir vender esse strike no 67 a esse preço, 2,56, vai vender mais barato, tá? Então esse é o risco da operação. Agora vamos ver a alternativa, que é a que pode ser mais vantajosa para o investidor, ok? Muito bem. Então vamos ver aqui o gráfico aqui no Opelab. O investidor vai lá, compra a Vale, vende essa call, a 67. O ativo estando acima aqui de... Ele já começa a ganhar lucro instantaneamente, porque o ativo sobe. Ele vai começar a perder abaixo de 64,24 e o ganho máximo dele chega aqui, 67, que ele vai ganhar o ganho máximo dele, que é 280 reais, tá bom? Por que 280 reais? A taxa que ele recebeu é 256, mais a diferença, que é o preço do call vendido, menos o que ele pagou. A alternativa é o seguinte, ao invés de a gente vender uma call, a gente vai fazer o seguinte, a gente estava vendendo aqui, 100 calls, aqui ao mínimo, né? No strike 66, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma broken wings, esquece os nomes, mas basicamente é um booster de call mais uma cobertura para esse booster. Essa operação se chama broken wings, tá bom? Já falei de booster algumas vezes aqui, eu vou deixar aqui o card aqui para vocês olharem, mas basicamente, e eu não vou explicar tudo o que é o booster, a gente explica no curso, também explica aqui nesse vídeo, no vídeo que eu apresentei agora há pouco, mas basicamente a operação é, você compra duas calls do 67, vende quatro calls do 69,04 e aqui você tem o seu booster. Esse booster, em tese, significa que você estaria vendendo um call do 71, mas eu não vou entrar em detalhe aqui o que é isso agora, e você cobre a operação comprando um call, dois calls do 72,04. Então essa aqui está a sua estrutura, compra dois do 67,04, vende quatro calls do 69,04 e compra 200 calls do 72,04. Essa é a sua estrutura. Vamos ver a diferença, o que acontece, como ela se comporta com as variações do preço, né? Bom, para você montar essa estrutura primeiro, ela vai sair basicamente zero calls calls, você não vai gastar dinheiro, tá bom? É zero. A primeira diferença é, quando você vende a call, você já recebe na hora, 2,56 vezes 100. Então, vamos falar 2,56 por opção, para ficar mais fácil o cálculo. Aqui nessa estrutura, você não recebe nada na hora, tá? Mas vamos ver o que acontece no vencimento, tá? Se o investidor, ele vai fazer a venda coberta, ele simplesmente, como eu falei, vai receber o 2,56 da venda coberta. E o que acontece? Se o ativo terminar 68, ele ficou com 2,56. Se o ativo for para 69, 2,56. Se ele for para 70, 2,56. Então, a estrutura, o call vendido, vai te pagar 2,56 em qualquer valor que ocorra. Isso é o que acontece. Por isso que a gente viu aquele gráfico, que ele é reto, né? Então, o que eu estou propondo para você, só que tem uma vantagem aqui antes, né? Você recebe 2,56 na hora, no ato. O que eu estou propondo para vocês, é vocês fazerem essa operação aqui. Não recebe nada na hora, mas olha o que acontece no vencimento, tá? Se o ativo termina 68, a estrutura que você acabou de montar aqui, vai te pagar 1,92. Mas há valores, só que assim, essa estrutura por si só, ela te paga 1,92. Mas o ativo ainda está com você. E você vai poder vender esse ativo, a 68. Então, você vai ganhar 1,29 da valorização do ativo. Então, nesse momento, você já está ganhando. Então, é 2,56 a venda coberta, mais 3,21 da venda do ativo, tá? Muito bem. E se ele vai para 69? A venda coberta é 2,51, mais a diferença dos strikes da call vendida, né? Que é do preço de compra. Agora, aqui na nossa estrutura, a gente vai ganhar 3,92 da estrutura, mais 2,29 do ativo. Então, é 2,56, mais versus 6,21. Olha a diferença. Então, se vocês forem vendo até, eu fui fazendo até 74 aqui, olha a grande diferença. Daniel, mas como é que você sabe quanto paga a estrutura? Então, aqui é uma... Aqui, a gente fala na nossa aula, mas eu vou explicar para vocês, tá? Essas aqui são as três ativos que... As três opções, né? Lembra, ele comprou duas dessas, vendeu quatro dessas e comprou duas dessas aqui. Então, ele comprou duas da 786, que é do strike 6774, vendeu quatro da J706, que é o strike 6904, e comprou duas, que é a cobertura da J726, né? Que é o strike 7204. Então, como é que a gente calcula essa estrutura? Vamos lá. Se o ativo está 68, quanto vai valer essa aqui do strike 67? Ele vai valer 68 menos 67, que é 96 centavos. Só que ele tem duas, não é? Então, por isso aqui, que a gente coloca que ele ganhou 1,92 na estrutura. Tá bom? E se ele vai para 69? Muito bem. Essa J686 vai valer 69 menos 67,04. Só que ele tem duas. Então, ele vai ganhar 1,96. Só que ele tem duas. Então, 1,96 vezes 3,92. A 69,04, que é a J706, a 69, ela virou pó. Então, ela está valendo zero. E a outra mais em cima também vira zero. Aí, quando ele chega a 70? Muito bem. A sua do 67,04 está valendo 2,96. Então, é 2,96 vezes 2. Só que as suas quatro vendidas do 69,04 estão valendo menos 0,96. Ou seja, quase menos 1 real. Por quê? Porque você vendeu call a 69 e o ativo está a 70. Então, ela está perdendo 1 real. Então, isso aqui você perdeu 0,96 vezes 4. Isso quer dizer que a estrutura te paga 2. No 71, a estrutura praticamente se zera. No 72, a estrutura está debitando de você 1,92. Mas, em compensação, a tua vale está valendo 5,29. Por isso que deu 3,93 e 37. Quando vai para o... E, de novo, qualquer um desses números está bem superior à venda coberta. Então, vocês entenderam, né? Como é que faz esse ideal de transição? Você vai simplesmente multiplicando o número de ações que vocês têm, que vocês têm das opções que vocês têm e sabendo o seguinte, se o strike, se o prestação está abaixo do seu strike, o strike da opção é 0. Ah, desculpa. Se o prestação está abaixo do strike da opção call comprado ou vendida, essa opção virou pó. Então, você só vai multiplicar aquelas que estão dentro do dinheiro, tá bom? Então, assim que eu fiz aqui, tire um print aí, se vocês entenderam, vocês vão entender a matemática, tá bom? Agora, vamos ver o gráfico, como ficou com essa estrutura e comparar, tá bom? Vamos lá. Vocês não perdem a alta. Então, é uma alternativa a você fazer uma venda. Caso o ativo suba, você vai ganhar mais que a venda coberta. Ou seja, então, realmente, para quem tem medo de subir, é bem melhor do que simplesmente fazer uma venda coberta. Tá bom? Tá gostando? Deixa um like aí pra gente. Vamos ver no Bitcoin? Vamos ver no Bitcoin. Então, o Bitcoin, nesse momento, está valendo 25.815 dólares, tá? Se você fizer uma venda coberta, vender um call no 26, para vencimento no 27 do 10, ou seja, 7 dias após, você vai receber uma taxa de 5.10%, que dá 1.326 dólares. Mas lembra, aqui tem mais dias, né? O que você quer comparar é o seguinte, é 0.12 por dia versus 0.10 por dia. Então, olhando aqui, a taxa do Bitcoin é 21% a mais, tá? Do que a da Vale. Então, a Vale não é mal, porque o Bitcoin é um dos ativos mais explosivos que tem, que é um dos maiores volatilidades, tá? Então, a venda da Bitcoin é um pouco, é 20%, paga 20% mais de taxa que a venda da Vale. Então, isso é uma informação que eu acho que nunca ninguém falou pra vocês, tá bom? Essa operação com o Bitcoin, você ganharia 5.10% lá na Derby. Se você não conhece a Derby, vou deixar o link aqui, que se você se inscrever lá por esse link, você vai ganhar desconto nas taxas, tá bom? Bom, e como que a gente monta essa Broken Wings com Bitcoin? Vamos lá. A original, você vai vender um call a 25.815, e a Broken Wings é assim. Ao invés de você vender uma do 26, você vai comprar duas do 26, vai vender quatro do 27. Tudo call, né? E tudo no mesmo período de expiração, né? 27.10. E aí, você fecha a sua estrutura no 29. O que eu quero que vocês percebam aqui é o que eu falo na aula de Broken Wings. Essa estrutura, pra virar uma borboleta, ela não fecha no 29, ela fecha no 28. Ao fechar no 29, a estrutura, passando do 28, começa a dar prejuízo, porque ela teria que estar fechada no 28. é o que vocês veem aqui no delta de transição. Mas a gente pode perder aqui 2 mil, ter esse flanco mil, porque o ativo tá valorizando. Essa é a grande mágica aí da operação, tá? Então, vamos ver o delta de transição. No 26, o call, se você simplesmente vender o call, você ganhou 1.352, que é a taxa. Mas a diferença do strike, né? Que é dos 26 mil, do preço do strike vendido, menos do que você comprou. Então, você vai ganhar aí o prêmio, mas a diferença de troca, mas aqui, pra comparar as estruturas, eu tô só colocando o preço da call. Então, deu 1.352. A nossa operação, nos 26 mil, tá perdendo pra venda coberta. Vai ganhar 2,98. Por quê? Ela tá pagando 2,98, mais os 113 dólares que você recebeu quando você montou essa operação aqui, tá? Porque essa operação pagou 113 dólares pra você montar. Então, você ganhou 2,98. Então, aqui, caso o ativo fique a 26 mil, a venda coberta teria sido o melhor cenário. Mas se o ativo vai pra 26 mil e 500, você vai ganhar 1.352 a venda coberta, aquele eterno, flat. E a Broken Wings, você já vai te pagar e mais a venda do ativo, 1.758. Como assim? 1.000 dólares a Broken Wings, mais a valorização do ativo, né? Que é 685 dólares. Por quê? Você tá vendendo a 26 mil e 500 e você pagou 25,815. Então, deu 615 aqui. 685 de valorização. Então, aqui já tá ganhando, ó. É 1.798 vezes 1.352. Aí, eu vou... De novo, eu já expliquei, mas vou... Aí, de novo, eu já expliquei, mas vou mostrar pra vocês de novo, ó. Como é que eu cheguei nesse número? O teu call do 26 mil, que você tem 2, tá valendo 500, né? Você tem 2, 26 pra 26 e 500, tá valendo 500. Só que como você tem 2, a estrutura tá te pagando 1.000, mais a valorização, deu 1.758. Então, se você for acompanhando, a estrutura pode te pagar 3.200 dólares no máximo versus 1.352. Ou seja, tá pagando mais que duas vezes o ativo, né? Então, ele ganha de tudo, com a exceção aqui dos 2.900, dos 29 mil dólares, que é quando a tua broken wing começa a perder mais 2 mil dólares e a valorização do ativo ainda não cobriu o suficiente, mas mesmo assim, é quase pau a pau. Ó, 1.352, 1.298. Então, pensa você, que payout você gosta mais? 1.352 ou esse payout aqui, que quase em todo cenário você ganha mais? Vamos ver graficamente como fica a broken wings com o bitcoin? Ele começa a ganhar assim, aqui a 26 mil, pode chegar a ganhar até 2 mil dólares aqui, né? Então, aqui no caso, nos 27 mil dólares, a broken wings vai te pagar 2 mil dólares, mais a valorização do ativo, né? Que é mil e poucos dólares. Então, aqui é o pico da venda. E aí, ela deveria fechar aqui no 28, mas como a gente está comprando só no 29, você vai ter esse prejuízo aqui de 2 mil dólares. Mas esse prejuízo de 2 mil dólares, ele é coberto pelo teu bitcoin que estava valorizado, né? Em dólar, né? Então, essa é a operação, tá bom? Então, nesse vídeo, eu mostrei para vocês que com essa nova estratégia, vocês podem ter o benefício da venda coberta de um ativo de alta volatilidade sem perder uma alta mais forte. O que você vai trocar por isso é que ao invés de você receber o prêmio na hora, você vai receber o prêmio depois de 30 dias. E caso o ativo caia na venda coberta, você fica com aquele prêmio, que é a venda coberta simples. Na nossa operação, você não vai ficar, vai ficar eventualmente com algum dinheiro que a estrutura te pague quando você montar, que a gente viu que no bitcoin monta, mas na Vale não dá. Mas como o investidor que faz isso, ele acredita numa alta, eu acho que a resposta em qual das duas é mais vantajosa tá dada, né? Queria agradecer novamente você. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, põe as suas perguntas, fala um pouco da sua experiência com venda coberta. Eu adoro os comentários, é muito importante os comentários. Agradecendo mais uma vez e uma boa semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho